Bem, agora é hora de denúncia, hora da sua participação aqui no Gazeta News. É o Gazap, que hoje vem do ABC Paulista. No bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, o asfalto quebrado, irregular e cheio de buracos, está causando dor de cabeça para os moradores lá do bairro. Quem participa do Gazap de hoje é o Cláudio Roberto dos Santos, Portugal. Olha a situação que está na rua. Esse buraco aqui, olha, já quebrou três rodas de morador aqui. Olha o estado da rua. Aí tem esses aqui, olha, também, e mais à frente. Como a gente viu por lá, o que está quebrado é o asfalto. Mas aí, perto da sua casa, o que não está funcionando direito? Por exemplo, o banco da pracinha está quebrado? Os equipamentos públicos de ginástica? Grave o vídeo com o seu celular e participe aqui com a gente, que a gente cobra as autoridades. Não se esqueça de fazer a gravação com o celular deitado, assim, na horizontal. Daí você manda uma mensagem para a gente. O número é 119961-6121. Se ainda tiver dúvidas, entre no nosso site, porque lá tem todas as dicas. Participe! Bem, de acordo com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, técnicos irão até o local para vistoriar a rua. A manutenção vai ser feita nos próximos dias.